Valorizem a cultura, vejam quanto a cultura agora, e sempre foi, ela sempre foi importante, mas vejam quanto o entretenimento é importante, a ciência é importante. O setor artístico, eu acho que é fundamental para a sociedade, a gente ter uma arte plural, então isso precisa ter um fomento para a formação de pessoas que vão atuar na dramaturgia, na música, eu acho que isso é fundamental para todo mundo, todo mundo precisa de cultura rica, diversas. A gente precisa investir mais, a gente precisa investir mais em cultura, a gente está todo mundo em casa, todo mundo em casa fazendo o que? Se entretendo com cultura. Tudo é riqueza, tudo é, mesmo o intangível. Legenda por Sônia Ruberti